Estamos de volta agora às 6 horas 48 minutos e uma operação conjunta das polícias de Goiás e do Paraná encontrou fraudes em softwares para adulterar odômetros de veículos. Isso mesmo, quem vai trazer mais informações é Denise Parreira. Denise, adulteração acontecendo, que coisa? Pois é, essa quadrilha atuava dessa forma, né, fraudando aí o odômetro dos veículos. O que é esse odômetro? É o sistema, o aparelho que conta a quilometragem do carro, que mostra o quanto aquele carro já rodou. Foi uma operação de grande porte das duas polícias, Polícia Civil aqui de Goiás e também a Polícia Civil do Paraná, para desarticular essa quadrilha especializada nesse tipo de fraude. Eles agiam, então, diminuindo a quilometragem dos veículos para facilitar a venda desses carros. Esse serviço criminoso era contratado por revendedores de automóveis de vários estados. Foram expedidos 48 mandados judiciais pela Justiça do Paraná, 20 pedidos de prisão e 28 de busca e apreensão, que foram cumpridos em Curitiba e na região metropolitana, lá da capital paranaense, e também aqui em Goiânia. Foram apreendidos computadores, telefones e aparelhos que a polícia suspeita que eram utilizados para adulterar, então, o odômetro dos veículos. A investigação apontou que as duas pessoas investigadas aqui em Goiânia é que forneciam o software utilizado para fraudar essa quilometragem. E ainda essas duas pessoas forneciam uma espécie de suporte técnico para as pessoas que faziam parte do esquema lá no Paraná. Os suspeitos são investigados pelos crimes de estelionato, crime contra o consumidor, associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo. Danusa e Guilherme. Realmente é mais frequente do que nós gostaríamos, né? Certo. Obrigada, Denise. Obrigada, Denise. Obrigada, Denise. Obrigada, Denise.